Eu aqui olhando o telefone Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora eu sei porquê Há outra em meu lugar Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Ou um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor ou mais mulher Pra que continuar agindo assim? Não vê que desse jeito é ruim pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Sem surdo Eu tô sem surdo Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta para uma saída Sem coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quanto menos esperava o teu perfume Estava aqui, espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Coisa linda Coisa linda Uma nice Diretamente do pão de açúcar Alô, belo Não esqueça aquela época da escola Que você matava aula Pra me ver jogando bola Passava o seu caderno E às vezes dava cola E a gente namorava Com o escurinho do cinema Eu chorei quando você Saiu de cena Pra fazer curso normal Em outra cidade Eu fui pras forças armadas Completei maioridade Vem você na minha história Me matando de saudade E depois caí no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te encontrar agora E o pior E o pior é que agora Você já tem compromisso Tem aliança no dedo Eu também E o melhor é ir embora Que é pra evitar o risco De partir ao meu coração Vem comigo você aí Vai! Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus me ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixa os nossos sentimentos Se entregar nesse momento Longe de dizer adeus Desejo Desejo pra você Paz e saúde Que o bom Deus me ajude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixa os nossos sentimentos Se entregar nesse momento Antes de dizer Antes de dizer Antes de dizer Adeus 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 Amém